Roberto é uma companhia perfeita na Europa, Marina. Até nos teatros. Os cambistas já o conhecem e sempre reservam pra ele os melhores lugares. Nos restaurantes também. O método sempre faz uma reverência e lhe indica a melhor mesa. Assim vale a pena. O segredo disso não está no prestígio, mas na gorjeta. Alice costumava dizer que... que Roberto entrava nos lugares como se fosse um rei. É, o rei sol, dizia ela. Ao mesmo tempo que ilumina, queima. Bem, sempre que eu souber de opiniões tão favoráveis ao meu marido, eu devo concordar com elas. Venham de quem vier. Quando é que a Juliana volta? Agora, no final da semana. Bem, a menos que ela tenha resolvido passar a Páscoa com a filha dela. Eu quero dizer com a filhada. É curioso, mas sempre que eu me refiro a Olivia, eu não sei, eu penso nela como se ela fosse filha. Filha mesmo da Juliana e não a filhada. Eu fico pensando. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa como Juliana pode dedicar a vida inteira a uma família que não seja a sua? A uma casa que não seja a sua? É, será que não existem nas pessoas, em qualquer pessoa, uma vontade mesmo de constituir família? de ter a sua própria casa? Compreendo, minha querida, que existem pessoas que se contentam em ser vivo, em projetarem numa casa e numa família alheia a casa e a família que não tiveram, que não quiseram ter. Se não fosse assim, não existiriam as governantas e nós todos estaríamos perdidos. Que não puderam, eu compreendo. É por uma fatalidade, uma coisa assim. É alguma coisa que as impediu de ter uma família, de ter uma casa, agora... agora não quererem? Quem não quer ser feliz? Você associa voluntariamente e invariavelmente a ideia de felicidade ao egoísmo. Algumas pessoas são felizes servindo, sendo útil aos outros. Contra si mesma? Não acredito. Mas por que a ideia de servir deva ser obrigatoriamente um gesto de desamor próprio? Eu não vejo as coisas dessa maneira. É, pode ser. É, pode ser que eu esteja enganada, mas... se vocês tivessem ouvido a voz de Juliana falando no telefone com a filhada dela alguns dias atrás. Tanta doçura na voz. É. Tão atenciosa. afável mesmo, como... como são as mães e... e é claro, as madrinhas muito carinhosas costumam ter. E dizer que para alguém, quem sabe até para a própria Olívia, ela possa ser... a doce Juliana. Vocês já imaginaram Juliana brincando com uma criança? É, ou então... correndo pela grama de um jardim? Ah, meu Deus, ela deve poder fazer isso. Claro, qualquer ser humano pode. Mas é por isso mesmo que eu me pergunto como é que uma pessoa pode abdicar a sua própria família em função da família Stein? Quem sabe por um grande amor? Uma paixão. Não sei. Sempre ouvi dizer que por um grande amor ou uma grande paixão, uma pessoa pode ser levada ao isolamento, ao desencanto. É. Minha mãe mesmo costumava contar a história de uma prima que, por ter ficado desiludida com seu noivo, ela foi... ela foi definhando, definhando e morreu. É, morreu assim como morrem os passarinhos. Sem agonia. Sem um ai. Um suspiro. Nada. Ela foi mergulhando numa profunda melancolia e pronto. Vocês acreditam que possa acontecer isso hoje em dia? O amor é sempre possível. E morrer de amor também, em qualquer época. Morrer de amor. Segui-la sem poder fitar seus olhos. Amá-la sem ousar dizer que amamos. E temendo roçar os seus vestidos. Arder por afagar em mil abraços. Isso é amor. E desse amor se morre. Quem resistiria a tanto amor? Amá-la sem amor.